Para você que achou que o TT não ia fazer resenha do Hobbit, toma logo duas! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Ah, vocês acharam que a gente não ia resenhar, né? Vamos sim, mas antes de mais nada, não esquece de dar aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se não é inscrito no canal, se inscreve, já clica no sininho e fica de olho nas notificações. Esse TT vai para muita gente porque eu perdi o controle e não conseguia anotar todo mundo que pediu. Então, se você pediu, é para você. Eu já tinha feito a resenha do box de luxo da NerdStory. Esse aqui, ó. Esse box aqui é sensacional, né? Tem aqui a edição com a capa francesa e tudo mais. Você não viu ainda? Tem a resenha aqui embaixo, confere aqui na descrição. Vai depois que você assistir essa. A gente esperou um pouquinho para fazer essa resenha aqui por dois motivos. Primeiro, porque a gente tem uma live com o Reinaldo José Lopes, eu, Sérgio Ramos, a Inês Anacleto e o Reinaldo José Lopes, o tradutor do livro, né? Tradutor do Hobbit, do Silmarillion e da Queda de Gondolin. E lá a gente falou tudo, uma série de detalhes do livro. Quer conferir a live? A live está muito legal e está aqui no TT. Descrição aqui embaixo também. Como a gente fez essa live e ainda ia sair essa capa aqui, a gente ficou esperando um pouquinho para já fazer tudo de uma vez, ok? Então algumas coisas aqui vão ser repetidas da live. Vamos começar pela edição de capa dura. Olha só que lindeza. Eu sempre vou ficar tomando uns rolês aqui da webcam, porque a webcam tem um alto foco, né? Mas, ó, capa dura, a palavra o Hobbit está em prata, super chique, ó. Aqui é um hot stamping em alto relevo. A ilustração é a ilustração original do Tolkien, tanto que a gente vê aqui, ó, umas manchinhas da aquarela. Por quê? Porque é o original de quando ele passava o pincel. E aí, como o branco da época ficou amarelado de tão velho, a gente manteve o branco. Todo esse trabalho gráfico aqui é do Alexandre Azevedo, o nosso Xandinho de Eregion, é. Então ele manteve esse amarelado, deu uma limpadinha aqui e é a primeira edição no mundo onde a capa original do Tolkien consegue vir com um J.R.R. Tolkien aqui em cima. Vocês podem procurar, não tem nenhuma outra coisa daqui. O sol está vermelho, né? Que era um dos desejos do Tolkien. E se você olhar aqui embaixo, ó, tem um... como se fosse um protótipo do monograma do Tolkien, né? Então o símbolo ovalado do monograma do Tolkien começou aqui, ó, com esse desenho aqui e depois ele foi desenvolvendo. Aqui embaixo a gente tem as runas em baixo relevo, como se elas tivessem sido talhadas na pedra mesmo. A lombada segue a padronização. Vocês vão ver, eu vou colocar um cortozinho no vídeo, vocês vão ver como está tudo alinhadinho. O monograma, o nome do autor, o nome do livro e o símbolo da editora. E aqui atrás até o código de barras tem uma firulinha, tem um selinho e tal. E aqui mais uma outra edição, né? Mais uma outra ilustração do Tolkien, só que com uma paleta de cores um pouco mais escura, para ficar mais chique e conversar com a frente do livro, né? A opção pela capa do Tolkien é a incoerência já ao Silmarillion e ao Senhor dos Anéis que vai ser toda essa coleção Tolkien, né? E foi uma das primeiras coisas que a gente sugeriu para a editora. Então a gente tem aqui a capa dura. Super boa, né? Quando você abre, aqui já tem o fitilho verde. Bom, verde e amarelo é uma das cores prediletas dos Hobbits, então, a escolha foi o fitilho verde. Aqui nós temos o mapa já na guarda do livro. O legal do mapa ficar na guarda do livro é que ele é um material, um papel mais fortinho, mais grossinho, né? Então a gente consegue ficar aí com uma alta qualidade de definição, até o toque é gostoso. Aqui a gente vê que as terras ermas viraram terras selváticas, e o Reinaldo José Lopes explica isso daí. E o Alê deu um toque todo envelhecido no mapa, né? Ficou super chique. Quando você vira ele, tem aqui uma brincadeira, ó, que é o Bilbo olhando Bolsão de dentro para fora, né? Porque ele está saindo. Aliás, aqui está o autógrafo do Alê, né? Ele me deixou uma dedicatória em runas também. Olha que chique. E aqui a gente tem o Hobbit, ou lá e de volta outra vez. Se aqui, no começo, o Bilbo está dentro de Bolsão olhando para fora, quando ele volta, o que acontece? Ele está no Condado lá fora olhando para dentro. Muito legal isso aqui, né? E aí, na outra guarda, o Alê fez o mesmo procedimento. Usou o mapa de Flor nesse estilinho meio envelhecido, né? Com aquele material bem espesso das guardas. Só que aqui, ó, é uma imitação das Runas da Lua. Como se fosse aquela coloração meio azulada e prateada da Ifildin, que a gente tem no Portão de Morya também, né? Então aqui tudo foi traduzido. As Runas aqui do Flores estão em vermelho. Quer dizer, está uma graça, né? Esse daqui é a parte gráfica mesmo, né? Então a gente começa aqui e depois tem um Bilbinho. Tudo no papel pólen, aquele papel gostoso para caramba de ler, aquele amarelado, né? Tem uma mini-sinopse aqui na frente. E tem uns outros extras também que a gente falou na live. Por exemplo, a gente tem aqui a sinopse da primeira edição. Essa sinopse foi escrita pelo próprio Tolkien no lançamento em 1937, ó. Deixa eu enquadrar aqui. Isso. Eu vejo tudo rebatido. E essa sinopse foi traduzida pelo Sérgio Ramos aqui do TT. Foi uma sugestão e eles colocaram. Ficou bem legal essa sinopse que o próprio Tolkien escreveu. Depois a gente tem um prefácio. Esse prefácio foi escrito pelo Christopher Tolkien, né? Contando um pouquinho da história do livro, algumas curiosidades. E aí sim, depois dessa sinopse do prefácio, que é um prefácio grande, inclusive com uma ilustração aqui, ó. Essa ilustração a gente fala na live também. Ela remete lá àquela folha de guarda do Silmarillion, que é Itaúr Nufuín. Então, tem a ver com isso daí. E aqui a gente tem uma explicaçãozinha das runas até que o livro realmente começa, né? Uma Festa Inesperada. Todas essas firulinhas aqui, dessas letras maiores, eu achei que ficou muito bonito. As ilustrações estão com cores muito mais vivas do que antes. Assim, nunca se teve ilustrações com cores tão ricas assim, né? Essa aqui é a da quarta capa, a contracapa do livro, só que nos tons originais. E aqui, ó, o Alê fez o favor de recortar letrinha por letrinha para usar a letra original. Então, se Tolkien tivesse escrito em português, seria exatamente assim. E se você olhar aqui, aquele protótipo do monograma é repetido. Isso acontece em todas as ilustrações que estão lindas. E ao final do livro, você tem aqui uns extras, né? Que todas essas edições estão tendo extras. E aqui são notas sobre as runas na versão em português, do Ronald Kirmese. Olha que legal. E aqui ele explica todo o processo, como ele já explicou em O Silmarillion, né? E aqui a gente consegue ter as runas no original, traduzidas e depois transcritas. Ou seja, você dá para ler as runas tanto em português quanto em inglês. É muito preciosismo disso, né? O Alê e o Ronald Kirmese fizeram um trabalho lindo aqui. E ao final ainda, tem toda uma historinha que a gente montou com muito carinho aqui, falando de cada uma das imagens que compõem o livro. Então tem um histórico delas aqui, ao final do livro. Então você confere a imagem da Dusty Jacket, da capa, da quarta capa, e aqui todo o histórico delas. Bem bacana, né? Tipo, ele serve já como um livro de estudo. Se você parar para olhar, todos esses livros aqui estão como um livro de estudos. E na última página tem aqui, já dando a letra, do Senhor dos Anéis, que vai sair agora em novembro. Muito louco, né? Então essa daqui é a resenha resumida do Hobbit. Se você quer saber mais, a gente fala do Gatuno, fala de Sotomonte, um monte de coisa na live. Você confere aqui embaixo. Passemos aqui para... aqui é o Roberto e vamos para o Robertinho, para o Robert Jr. Essa daqui é a edição mais nova, entre aspas, que é a edição broxura. Então ela não é capa dura, ela é um papel cartonado. Só que ela tem algumas coisas diferentes. A primeira a gente tem o Smaug. Ei, Smaug, não esqueceram de você não, rapaz. Aqui, você está na capa. Você está na capa dessa vez, a ilustração do Tolkien. Ficou uma graça, né? A gente tem o Bilbo aqui, né? E o Smaug deitado em cima do ouro de Erebor. Um clássico da literatura infanto-juvenil. E aí esse vermelho aqui do topo se repete aqui ao final, na sinopse. Essa sinopse aqui, esse textinho aqui, fui eu que escrevi. Foi um grande privilégio poder escrever alguma coisa que vocês vão segurar na mão de vocês e vão se divertir, né? Eu demorei um tempo para escrever isso daqui porque eu queria que fosse alguma coisa instigante para quem nunca tenha lido Hobbit e para quem leu falar assim Caramba, é a primeira vez que uma sinopse é escrita dessa forma, com um joguinho, com uma coisa mais bonachona. E aqui até no Código de Barras também o Alê, que também foi responsável pelo trabalho gráfico, fez uma firulinha aqui como se fosse um selinho mais velho. Então esse daqui é a edição mais nova, né? O letreiro é diferente, mas o Alê se deu trabalho também de fazer aqui a mesma sequência na lombada. O problema é que como a capa dura faz o livro ficar um pouco maior, existe uma leve diferença, mas é que é quase impossível, porque por mais que o Alê fizesse bater, tem ali um coeficiente de erro, não tem como, né? Mas eu conto como alinhado, porque mais do que isso seria impossível, né? Olha só, pessoal, como eu disse aqui, já dá para ver que a coleção está tudo niveladinho aqui. Os de Tolkien mesmo, a biografia e o Colin Durieus, não contam como legendário. Mas olha que legal, como os monogramas estão todos certinhos alinhados, inclusive o Alê conseguiu fazer o seguinte, ele alinhou até o monograma aqui da versão brochura. Está bem próximo, por quê? Aqui ele teve que tentar chegar o mais próximo possível porque o livro é menor, né? Ele não tem a capa dura, mas ainda assim ficou muito parecido. Então ele conseguiu nivelar praticamente tudo. Os logos, os nomes e os monogramas. Isso aqui é um pedacinho da minha estante que qualquer dia eu mostro mais para vocês, ok? Então vamos lá. Olha que legal. Quando você abre essa edição aqui, ela tem uma orelha. Olha só. Essa orelha aqui tem o mapa. Então o mapa ficou num material bem firme, bem gordinho também. E essa orelha aqui você pode usar para fazer a marcação em algumas primeiras páginas. Quando tem um volume muito grande de páginas, não dá. O miolo é o mesmo, tá gente? Então não muda nada. A qualidade de impressão, o papel, o pólen, tudo é o mesmo. O que vai mudar é que aqui, você vai ter nessa orelha, olha que legal, falando que cada runa é correspondente à letra A, a letra B, a letra C, tá vendo só? Olha que legal. E aí quando você abre aqui e você tem o mapa das terras selváticas, você consegue ter a leitura do mapa e das runas. Então se você quiser usar aqui as runas e ler o mapa de Flor, você consegue aqui, você consegue fazer a transcrição porque o Papa está em português. Muito legal, né? Aqui existem algumas correções de texto. Por quê? Essa aqui é a primeira edição. A primeira edição sempre tem alguma coisinha, uma dança de texto, alguma palavra, algum ajuste. Esse daqui já tem algumas correções. Já é como se fosse a segunda edição. Apesar dele ser um livro, entre aspas, diferente desse, por causa da capa e tudo mais, mas ele conta como uma segunda edição desse, vamos dizer assim, porque você tem as correções. Então é isso, pessoal. As duas edições estão muito bonitas, muito legais. Na verdade é um trio com a edição em tecido aqui da NerdStore, que vocês podem conferir a resenha. Então aqui embaixo tem a resenha da NerdStore, a live com José Lopes, com Renato José Lopes, e aqui você ficou sabendo dessas duas edições que estão lindas, estão uma graça. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, deixo aqui um recado para vocês. Se você quiser ajudar o canal, por favor, a primeira coisa é curtindo, comentando, compartilhando, mostrando para os amigos. A segunda forma é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Inclusive esses daqui e o Senhor dos Anéis tem o link aqui embaixo. Você não gasta nadinha além do valor da própria compra. Só que a gente é comissionado pela Amazon. E a terceira forma é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Um real ajuda demais. Se você puder, por favor, ajude a gente, porque a gente está precisando realmente melhorar iluminação, áudio e muitas coisas. E não tem como fazer de outra forma que eu não seja comprando essas coisas. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau! Tchau! Tchau!